O passado de Liliana Oliveira vai voltar a atormentar o casamento da secretária com Pedro Pé-Curto. Será na próxima cerimónia do compromisso de casados à primeira vista que o polémico nele de uma relação passada que a mulher do professor de educação física continua a usar vai ser trazida à conversa por Diana Chaves. Que anel é esse que tens na mão direita? Liliana questiona a apresentadora, tal como mostram as imagens promocionais da emissão deste domingo, 8 de dezembro, da experiência social da SIG. A joia em questão, Liliana mantém na mão direita mesmo tendo contraído o matrimónio. Entretanto, com tendo, vai merecer comentários dos colegas do casal. Quem olha para o anel diz assim, então tens um namorado e tens um marido, a tira, por exemplo, Inês. Também em deprimento, Liliana não contém a fúria e acaba por se enervar como realce dado ao assunto. Isto é uma aliança, é do passado, está aqui e vai continuar. É só o que precisam de saber, de esperar a participante, visivelmente inerdada, uma semana depois de ter regressado ao formato para, juntamente com Pedro, dar uma nova oportunidade ao seu casamento. Fantasmas atormentam o casamento desde o primeiro dia. Os fantasmas do passado de Liliana nunca foram necessariamente escondidos pela concorrente de casados à primeira vista. Vale a pena lembrar que a secretária usou o anel em questão no dia em que se casou com Pedro e que este mesmo facto mereceu. Logo ali, uma troca de palavras entre o Liliana e uma amiga. Mais tarde, já a transmissão do programa da psiquiátrica adiantada, o homem que ofereceu esta aliança à Liliana, de seu nome Mário Gonçalves, pronunciou-se sobre o caso. Sobreleu que não tem interesse nenhum no protagonismo mas que, por ter sido abordado por alguns órgãos de comunicação social, pretendia desmentir várias mentiras que já foram contadas sobre ele. Soa o ex-namorado da Liliana, o ex que foi falado no casamento e do qual a noiva manteve um anel no dedo quando se casou, começou por dizer. E acrescentou, quero esclarecer que, apesar de ter mantido uma amizade com a Liliana por largos meses, essa amizade terminou e não mantém qualquer tipo de contacto com a própria. Absolutamente nenhum, nem pretendo rever essa amizade. Mário Gonçalves não se ficou por aqui e falou, então, sobre as várias mentiras em que o seu nome tem estado envolvido, nomeadamente na ligação do seu nome na relação tóxica vivida no passado por Liliana e que incluiu violência física e psicológica. Leio tudo aqui.